Dia de segunda-feira aí, reuniões acontecendo, tem alguma novidade para o torcedor do 13? Boa noite, torcida trezeana. É verdade, nós estamos tentando fazer algumas contratações e com o atleta Fernandes, nós já conversamos com o atleta, a base salarial foi acertada e está dependendo da liberação do Oeste. Essa contratação, esperamos que hoje tenha essa liberação e essa resposta do Oeste para concretizar a vinda de Fernandes para o 13. Especulou-se também o nome do atacante Pimentinha, que foi destaque da Série C do ano passado. O que é que existe de concreto em relação a isso? Pimentinha é um grande atleta. No começo, para a Copa do Nordeste, nós tentamos entrar em contato para trazê-lo, mas é um jogador caro, um jogador que para vir para a Campina Grande precisava que o São Caetano pagasse a metade do salário para o 13 entrar com a outra metade e a liberação também do São Caetano. Então, isso é o que dificulta, mas foi um jogador que foi contactado, mas acredito ser difícil vir para o 13 por conta dessas dificuldades financeiras. O 13 busca então por um outro nome para o ataque, também por um zagueiro, como o próprio treinador já andou comentando, que são essas as carências para o elenco. É verdade, nós estamos atentos a mais um zagueiro aí por conta de... E hoje o grupo de zagueiros está resumido por conta de que está no departamento médio e mais um atacante aí, se possível, para fechar o ciclo de contratações.